O Marco Civil não é uma legislação para nos proteger de espionagem. Ele é apenas um código de direitos e deveres do internauta e das empresas que atuam nessa área por um entendimento nosso. Nós temos uma legislação já consolidada, por exemplo, sobre correspondência postal, sobre telecomunicações, mas nós não temos ainda consolidado a nossa legislação sobre internet. Então, é preciso avançar. Então, o Marco Civil vai avançar nisso, de nos dar melhores condições. Mas eu acho, por exemplo, que estabelecer uma política e dar um prazo para que os grandes data centers sejam replicados aqui, eu acho absolutamente importante, porque isso dá uma condição de exigir o cumprimento da legislação brasileira que protege o direito à privacidade do cidadão. Quer dizer, então as empresas usam isso. Quando a gente entra num desses sites qualquer de empresas de tecnologia, o senhor dá lá uma autorização para ela compartilhar as suas informações. Então, alguém está navegando no Facebook, dá certas informações, começam a receber propaganda de fralda descartável, se tiver alguém na família grávida, ou se tiver, vai para a praia, começam a receber propaganda de viagem ou de protetor solar. Eles fazem esse tipo de trabalho. E me parece que isso aí é como você ir em um shopping, em um restaurante, ser filmado por uma câmera de segurança. Isso é absolutamente normal, ninguém se incomoda com isso. A questão é a comunicação privada. Você manda um e-mail a esse e-mail e tem uma característica de vida privada do cidadão, de comunicação privada, portanto ele não pode ser violado. Então, acho que nós temos que separar essas esferas. Acho que o Marco Civil dá um bom tratamento para isso. Sobre as questões referentes à possibilidade, à possível participação de empresas brasileiras, a nossa resposta é, nós não temos conhecimento disso, estamos apurando, inclusive com inquérito da Polícia Federal, e caso confirmado, isso configura crime, portanto vai ser objeto de processo, com certeza com interferência do Ministério Público e da Justiça. A nossa visão, senadores, é que nós precisamos discutir isso na esfera internacional. A internet não é um mecanismo que possa ser regido exclusivamente por leis nacionais. É a mesma coisa que o Brasil pretender fazer uma lei para dizer como é que deve ser a navegação marítima no mundo. Não vai acontecer nada, porque nós só poderemos legislar sobre a nossa costa, sobre os nossos portos. Nós precisamos de tratados internacionais, nós precisamos de discussão internacional sobre isso. O que nós temos observado é que os Estados Unidos sistematicamente se recusam a discutir isso. E mais, na conferência de Dubai, eu já relatei para os senhores, o Brasil fez uma proposição que foi aprovada pelo plenário, por maioria, parte dos países europeus assinaram, a maioria dos países aqui aprovaram, a maioria dos países aqui da América do Sul, os países africanos aprovaram, os países árabes, mas depois, mesmo países que tinham votado a favor, não assinaram por pressão ou por pedido dos Estados Unidos. Então, nós não temos ainda uma adesão que gostariam de ter, uma resolução, ainda que avança no nosso entendimento, pouco, não é uma coisa tão grande. Achamos que é preciso ter essa discussão internacional. O Brasil, a orientação que a presidenta Dilma nos deu é que, além das medidas de caráter interno, de buscar entender e de buscar tratar essa situação, nós vamos acionar os organismos internacionais. Provavelmente vamos à ONU ou ao Conselho de Direitos Humanos, ou vamos fazer, mesmo no plenário da ONU, isso ainda não está perfeitamente desenhado, mas o Brasil não vai limitar isso a uma questão bilateral, até porque entendemos que não vamos conseguir resolver isso com legislação brasileira apenas ou com discussões bilaterais. Isso precisa ser resolvido pelo planeta que usa a internet e, portanto, depende e toda essa vulnerabilidade é um problema de todos.